E aí galera, estou aqui em Frankfurt, isso aqui é a Opera House Eu aqui ó, curtindo também já umas três cervejas, difícil achar os dedos nessas horas Já fui no Starbucks Café, já fui na praça japonesa, dar uma mensagem em cada lugar Aqui a galera do fundo, o Huckleberry, nosso amigo alemão, a gente conheceu pela internet Diga olá para o Brasil, e a Julie, minha amiga Eu falei para ele que tem dez garotas para cada homem no Brasil 10 garotas para cada cara, e ele está louco para ir para o Brasil Olha eu aqui ó, amor e te amo, beijo para a galera, valeu, tchau